Contagem regressiva para uma estreia inédita na TV brasileira. Uma novela sobre a vida de Jesus. Nossos repórteres mostram quem é quem nessa superprodução. Acompanhamos as gravações no Marrocos, norte da África e em diferentes pontos do Brasil. Vai câmeras, ação! Um trabalho incessante. Gravações em cidades, estados e países diferentes. Contar a história de Jesus em capítulos de novela exigiu uma verdadeira força-tarefa. Tudo para que o resultado final fosse impecável. As filmagens foram em Goiás, Rio de Janeiro, Petrópolis e até em Ouarzazate, no Marrocos. Locações diferentes para retratar as diferentes fases da vida de Jesus. Essa é a primeira vez que a trajetória do homem que mudou a humanidade será contada por inteiro. Os filmes e as minisséries que foram feitos, eles focaram, né? Ou no Evangelho só, ou num trecho da vida de Jesus, porque é muita coisa para contar. Então, realmente, assim, só no formato desse, com uma novela, com dois capítulos, a gente vai contar a história dele na íntegra. A gente chega na Bíblia, tem lá os momentos icônicos, que as pessoas da Samaritana, a Hemorrágica, os leprosos, eles aparecem como Jesus estivesse caminhando, né? E aquelas pessoas surgiram na passagem dele. Então, essas pessoas tinham uma vida regressa, né? Essas pessoas tinham uma família, enfim, chegaram até Jesus de alguma maneira. Siga, rapaz! São mais de 100 atores, 55 cenários, 12 mil peças de figurino e trabalho. Muito trabalho. Foram meses de pesquisas para chegar a resultados próximos da realidade daquela época. Em Petrópolis, as estruturas de pedra lembram a cidade de Nazaré, em Israel, onde Maria viveu. Por isso, o local foi o escolhido para gravar algumas cenas da Mãe de Jesus na primeira fase da novela. Ficaremos bem lá fora, não é, meu amor? O ambiente onde as cenas são gravadas é tão importante quanto os atores que vão contracenar. A cidade de Petrópolis, aqui na região serrana do Rio, foi escolhida como cenário. Na verdade, um lugar bem específico, o Museu das Armas, que mantém construções feitas de pedra bem conservadas, como essa aqui. Se em Petrópolis, a equipe da novela precisou driblar as baixas temperaturas, em Ouarzazate, no Marrocos, o desafio foi o calor intenso. A temperatura de quase 50 graus no meio do deserto não deu trégua um dia sequer, como a repórter Tatiana Brasil mostrou na semana passada. Aqui foram gravadas as principais cenas da trama da apresentação do menino Jesus aos sacerdotes, a crucificação. Cerca de 50 atores viajaram para o Marrocos. Dezenas de caminhões foram usados para montar toda a estrutura necessária para filmar no meio do deserto. Ótimo, mas prepare-se, não terá tempo para relaxar. No Rio de Janeiro, as gravações também envolvem uma estrutura grandiosa. Quem mostra é a repórter Vanessa Libório. Pelas mãos desses artistas, desembarcamos há mais de 2 mil anos para acompanhar a vida do Enviado de Deus. O Jesus que vamos ver em cena não tem olhos verdes e nem os cabelos claros, como aparece muitas vezes nos filmes de Hollywood. Para o ator Dudu Azevedo, Viver Jesus tem sido uma experiência intensa e transformadora. Eu passei todos os dias emocionada, assim, eu chegava... Você chorava depois... Eu não conseguia parar de chorar, assim, no momento em que eu estava no camarim me concentrando, eu chorava sem parar. Matheus Dantas, de 7 anos, faz Jesus ainda menino. Ele é muito inteligente. Quando ele brigava, ele usava a inteligência dele para se resolver. Chegou em ótimo estado. Cenários suntuosos retratam a vida de luxo dos homens poderosos que perseguiram o Messias. Não depesa na consciência a morte de judeus? Penso que a vontade de Deus se cumpre independente de tudo. Da cidade cenográfica para o paradisíaco Lago da Brisa, em Buriti Alegre, Goiás. O repórter Raul Dias Filho viajou até o local onde atores e equipe técnica gravaram uma das cenas mais emocionantes da trama. 5 horas da manhã. Ainda está escuro quando um caminhão encosta na beira da represa e começa a descarregar. Em pouco tempo, toneladas de equipamentos são transferidas para os barcos. Nós temos uma saída de 6h30, com a equipe pegando as 5h para o café da manhã. Os barcos vão navegar durante uma hora e meia até o destino final, uma praia isolada às margens da represa. Estamos na represa Lago das Brisas, que fica em Buriti Alegre, a 190 quilômetros da capital, Goiânia. As águas azuis banham uma área de 778 quilômetros quadrados, quase três vezes maior que a Baía de Guanabara. Um mar de água doce, numa região onde o sol brilha praticamente o ano inteiro. Cenário considerado perfeito para uma superprodução. Durante cinco dias, tudo isso será retratado como o Rio Jordão, que hoje banha o norte de Israel. Assim como lá, aqui, às margens da represa, também tem uma areia bem clara, quase branca. Um lugar isolado, natureza exuberante. Enfim, escolhido a dedo para a gravação de uma passagem marcante na Bíblia e na vida de Jesus. Exatamente o momento em que ele começa a pregar, começa o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. A água cristalina ajudou na escolha do lugar. As gravações em Goiás envolveram cerca de 80 pessoas, entre atores, figurantes, produtores, técnicos e pessoal de apoio. São moradores de Buriti Alegre, que fizeram testes e foram selecionados para as gravações. A história de Jesus é certamente a mais conhecida da humanidade. Como contar isso de uma maneira diferente? O diretor-geral, Edgar Miranda, garante que a fórmula vai surpreender. Não perca, a estreia da novela Jesus é nesta terça, às 8h45 da noite. O fato é que o povo está afastado de Deus. Quando os homens mais sofriam... Forte aos traidores! Ele veio nos ensinar. Pelo que vejo, andaram lendo as profecias e estudando as estrelas. Você também está à procura do rei? Maria foi escolhida por Deus. Estou grávida. O Espírito Santo. Na humildade... Vem para ser batizado, João. Nos mostrou o caminho. Sei que não tenho nenhum pecado. Antes de ensinar, Eu quero ser o primeiro a praticar. Na tentação... Tudo isso pode lhe pertencer. Nos revelou sua verdade. Se prostrado me adorares. E para a nossa salvação... Abram os portões! Ele entregou sua vida. Ele é diferente. Nesta terça, 8h45 da noite... O irmão de vocês é o Messias. Estreia a nova novela da Record TV... De Paula Richard. Ele é filho de Deus. A vida de Jesus. Como você nunca viu.